Mas desse jeito não tem jeito, ô Estelic, o que você tá querendo fazer com o carrinho da Carol, homem? Uai, mano, eu tô tentando puxar o negócio aqui, engatou, né? Sabe como é que é, ó? Renan, você tem o número do conselho tutelar aí, rapaz? Abuso de menor aí, filho? Eu não tô vendo, mano, quantos tunelados você tá aí, mano? Nossa, ainda tá com o Willian aqui dentro, aqui, ó, lá. Rapaziada, rapaziada, cuidado, cuidado que vai explodir, mano, vai explodir. É, a qual que vocês falaram aquele dia era a mini... Como vocês falaram, mano? Encontrei risada ainda no nome dos carrinhos, velho. Mini ou alguma coisa, vocês chamaram ele? Eu não lembro também, não. Não era a mini bomba? Nem eu não lembro, rapaz, acho que deu um Alzheimer aqui agora. É bomba tática, bomba tática, porque a tática é mais pequena, né? É, é, é. Tá cheio isso daí? Não sei não, mano, vamos ver. Não. Tá cheio de ar? Tá cheio de ar, coitado, não tá aguentando não, galera, ó lá. Vocês são doidos, velho. É, mas eu vou te cantar. Pega um sacaronal, homem. Deixa eu trazer o T8 pra cá. Eu vou trazer o T8, porque eu sou querido. Você pensou a carol ver isso? Meu Deus, ela te mata. Ela fica maluca, homem. Bom, eu vou voltar lá pra minha colheita, galera, porque a coisa tá feia, mano. Deixa eu voltar lá pra minha case. Ih, rapaz, eu vou ter que pegar a bazuca também. Ô, Stelly. Já faz a boa pra nós aí, desse aí. Já faz a boa. Eu vou descarregar a missa, que você viu que eu saio aí depois. Ô, Stelly, eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô aqui com o T8, eu vou pegar a bandeirante e vou trazer pra cá. É, pode ser, mano. Seria uma boa, sabe? O John Deirinho agradece. O John Deirinho agradece nós, né? Peraí, galera. Ô, Rodolfo. Tá com o bom? Tá cumprimentando o Rodolfo. Ô, toda vez que vocês passam perto do Rodolfo, vocês imitam um porquinho perto dele pra ele não se sentir sozinho, tá? Porque ele tem... ele tá muito sozinho. É, mas... Mas nós não temos o dom, né, Fabinho? Cozum si, pô. Não, mas é só... Ó, é só você puxar o ar pra dentro e fazer o Wii. Aí não é que você fortar o ar e ele sai o Wii, entendeu? Não. Mais... mais... mais surto. Esse porco aí... Esse porco aí tá meio... sei lá, ainda. Esse aí tava com diaréia. Esse porco é, esse porco é. É quando vai lá naquele banheiro que, rapaz, eu vou te contar, eu vi muita luta. É porco ou porca? Como é que é? Porca. Porca, amor, velho, eu tinha... É, no teu caso, é porca. Eu tinha uma porca, velho, que eu não queria abrir, mano. Ô, gira esse carrinho aí, homem. Vamos pra um trator decente aí. Ah, se vira aí, homem. Eu vou colher aqui, ó. Ah, vai, Mad, então vai. Vai, 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 acabou. Eu sabia que eu queria falar isso, eu sabia. Eu tava doido pra falar isso, ele tava doido. Eu tava segurando desde ontem pra falar isso. Eu tô sendo educado que com o cara ele me responde grosso assim, então, pra merda, então. Por que que você tá aprendendo a falar uai? Uai. Ah, meu Deus do céu. Esses mineiros aí, esses mineiros comendo de pão de queijo aí, sabe? Ah, não, velho. Agora mereceu um hashtag pão de queijo depois dessa estádia. Eu não aguento isso, velho. Galera, pão de queijo, né? Aquela coisa delícia. Já a galera, já a galera vai achar que eu tô zoando, mas galera, pra quem não sabe, eu sou mineiro, tá o Tominho zoando. É. Pão de queijo. Então os mineiros ficam bravos aí, né? Como que é, estalhou? Falei tomar um café da manhã, o javor, tudo isso aí. O que você vai comer? Ah, comeu um pão de queijo. Não, ninguém percebeu que o Fabinho pegou e falou com fé, né? Com fé. Não, com fé. Ah, não. Para antes de dar crise de risco de novo. Para, para. Já perguntou pra algum mineiro? Já perguntou pra algum mineiro algum local que você tem vontade de ir, tá ligado? Aonde que é alguma coisa? Ah. Falar pra você, o Fabinho, que é logo ali, mano, você tá fudido. É sério, velho. E falar pra você que é logo ali, não confia, velho. Nunca confia em mineiro. Logo ali. Por que, mano? Você vai andar por resto da vida e não chega. Não chega? No mineiro tudo é perto, tudo é perto. Fala logo ali, ó. Ah. Aí você tá errado, não confia. Entendi. Logo ali dele, então não seria uns mil km, mais ou menos, então? Você vir pra Minas, o mineiro, falar pra você que é logo ali, não confia, filho. Não dá pra confiar não, então. Bom saber, bom saber. O próprio mineiro falando isso, quem sou eu pra duvidar? Ah, tem que ajudar os amigos, né? Porque vai que os amigos vêm pra cá. Ô, galera, encheu aqui a bazuca, mano. E agora o caminhão? Onde que a gente vai pôr ele, mano? Pra gente descarregar. Ô. Ah, se vira aí, mano. Encheu com cena, encheu com rinho. Não, vai ter que trazer ele pra cá, só uma outra dúvida. Beleza, beleza. Vou pegar seu amigo frascueca hoje, viu? E aí vai ser uma porrada de esse girassol aqui. Uma coisa bem séria agora, rapaziada, que eu tô em dúvida. Essas falhas todas, tipo, a minha coletadeira, não sei a de vocês, mas a minha tá deixando umas falhas muito aleatórias. Do nada, ela colhe, aí ela deixa uma falha e continua. Será que isso vão voltar pra tirar? Depois ela planta. Será que não é? Tira isso? Eu vou tentar tirar essas falhas. Se conseguir tirar, ela vai ter que tirar de comprida, eu acho, pra ela sair de lado, na real. Pô, por que você não faz um teste, mano? Tenta colher, diminuir o velocímetro dela pra, sei lá, uns 12 km por hora e ver se ela falha menos. Pois é, eu só vou tentar tirar essas falhas aqui ligeiro. Sabe o que você tem que fazer pra ela colher a 15 km por hora sem falhar? Hum. Pintar ela de amarelo. Ah, beleza. Entendeu. O pior é que é tudo do mesmo grupo, né? É. Não, eu vou te contar, rapaz, vai dar muita luta eu e com essa coisa aqui agora, viu? Renan, com grandes poderes, se vê em grandes responsabilidades. Ele ia falar recompensas. Ah, mas o que você queria dizer com isso? Não sei, eu vi esse nome-aranha, eu achei legal pra falar pro Renan. Entendeu? É. O Renan, uma frase bem construtiva pra você. Beleza, uma frase. Onde é que você for, Renan? Você sempre estará lá. É. É lógico que eu tô lá, eu não sou fantasma pra subir do lado. Beleza, mano. Vamos colher um girassol, né? Vamos colher um girassol. Vamos colher. Vamos colher. Se não é que a Cocorreta já tava falando de... Olha, enquanto você tá falando aí, eu vim aqui, tô desencatando a carreta, pegando a carreta pra levar aí. Ah, por enquanto você tava gabundando com a carreta, eu já não parei um segundo de colher aqui, ó. Com a correta. Não fale nada. Com a correta, viu, galera? Com a correta, viu? Segue com a correta agora. Eu não sei quem tá mais perdido hoje, se é eu, se é o Renan, se é o Stalin, velho. O importante é o que importa, eu já falei. Eu não sei, mano. O importante é terminar essa correta aí, viu? É, vamos. Correta? Vou tirar as falhas aqui. Mano, será que eu vou entrar, mano? Eu entrei pro lado errado, galera. Pô, mano... Oi, mas que tipo? Ô, Stalin. Não, eu ia falar. Eu vou tirar as falhas depois, eu vou primeiro priorizar a colheita. É verdade, verdade. Melhor, mano. Aí depois não ajuda. A correta. Olha pra cima, que especial de bom que a CR ficou, mano. A colheita aí. Olha aqui pra cima. Tô vendo. Tá ligeirona, né? Olha lá, que coisa mais linda. Ficou lisinho o chão, ó. Tá parecendo a cabeça do meu tio. Beleza. Ele é careca, pô. Ele pensou em outra coisa, mas ele falou do tio dele, viu? Eu achei que ele ia falar Tico, mano. Você pode saber. Você pode saber. Você achou que eu ia falar o quê? Tico. Não, eu não pode falar. Mas o que é isso? É uma naquias, pô. Ô, vocês é muito... Vocês é muito malicioso, velho. Meu tio é careca. Mano, eu não sei de nada, não, homem. Então, que lixo... Beleza, mano. Meu tio é careca, mano. Beleza, mano. Vou correr um girar só. É careca em cima e embaixo. Eu vou ver se os caras falarem, vou colher com a roda. Tá vendo, galera? Nunca presta atenção no seu amiguinho. Eu quero pedir uma coisa bem séria pra vocês, assim, ó. Rodolfo, ele tá passando fome. Aí, milho, ele já foi colocado ontem, ele não tá com tanta fome, só que ele vai ser melhor se a gente der pra ele depois do girar só. Vamos levar com o carrinho da Carol pra lá, pelo fato dele ter aquele basculante? Pra descarregar? Cara, eu vou te falar uma coisa. O Fabinho faz 50 episódios que ele tá falando que o coitado dele tá passando fome, mas nunca compra nada pra comer. Sério mesmo, sério mesmo. O carrinho da Carol tem um pouquinho de milho. Ele já descarrega aí, ele passa e acaba a zucca e descarrega o girar só também, mano. Tá, então eu vou lá, por causa que ele é basculante, tá? Não sei se vocês sabiam. É, oi. Esse aí é. Deixa eu pegar o carrinho da Carol lá. Tá aí, agora que a gente arrumou o caminhão tudo certinho. Olha, olha o rádio falhando, olha o rádio falhando, olha o rádio falhando, olha o rádio falhando. Não, rapaziada, eu vou falar. Eu vou falar, minha internet essa semana, tá uma delícia. Né? Olha o Fabinho da... É o radinho falhando, é o radinho falhando de novo. Mas o farm fica bama, o rádio tá lascado, né? Vai entender isso daí. Cês tão me escutando? Normal. Ah, então agora é o portal. Tá meio do solo. Agora tá travando. Alô, Alonso. Alô, Afonso. Tô ligando pra você. Deixa eu ver aqui. Não sei não, mas tá achando que o Fabinho tá dando migueira. Não, pode ver depois, tá travando mesmo. Não, não quer trabalhar, se é vergonha. Fala a verdade. Galera, tá travando ou não tá? Pra quem tá travando, bota a hashtag travando. Pra esses hominhos ver que é a verdade. Não, tava cabundando. Vamos lá pegar um girassol agora, girassol. Fica falando aí que tava cabundando. Vamos lá pegar um girassol que o Rodolfo tá com fome. Tadinho do Rodolfo. Nossa, minha perca foi lá em cima, velho. Minha perca foi lá em cima. Cê tá doido. Tô com um sinarzinho de sinal, velho. Olha. Um sinarzinho de sinal. Vai ter que colocar a hashtag um rádio novo. Rádio novo pro Fabinho. Tá precisando mesmo. Não sei o que tá acontecendo com a internet. Ô Fabinho, compra aquele rádio e vir. O cara paga um rim de caro na internet pra ter internet boa e fica travando tudo. Mas liga lá, homem. Fala assim, opa, tá travando. Deixa o sinal, homem. É até a boca no duro. É louco botar a boca no duro. Tu é, mano? Isso aí eu escutei, tá, Navaia? Isso aí eu escutei. Isso aí eu escutei. Tá vendo, Staley? Como é que você pega? É, ué. Ué. Mano! Eu descarreguei girassol no chão sem querer, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não tinha visto, velho. Agora foi o Staley. Toma, toma, toma. Agora foi o Staley, ó. Toma, ó. Vida croba, parceiro. Vida croba? Vida croba. Ô Fabinho, leva-o direto na bazuca, homem. Ah, tá descarregando no chão por quê? Leva-o direto pra perder tudo no girassol, homem. Vamos lá, tá tudo no chão. Beleza mesmo, hein. Hoje é o dia do Janio mesmo. Olha lá. Tá fora, vamos na abitura. Desistir é só pra quem desiste. Pera. É. Desistir é só pra quem desiste. Vou aguentar, mano, terminar isso aqui, velho. Ótima frase motivacional. Tem uma diaré pra quem já não tá cagado. Desgraça da internet do Janio! Tá vando? Papinho, três, desistir pra quem desiste. Ele tá branco. A Bianca e o Grunitzki, como é que é? Três de dois mil e vinte e um. Desistir é pra quem... Ah. Tem que dar risada pra não chorar, né? Esse caramba aqui deixando falha também. Pô. Você vai fazer dentadouro comendo comida? Rapaz, seu gelo. Basta o porco tá passando fome, a internet trava. Dá pra morrer um porco ainda desse. Eu não vou aguentar não, mano. Eu acho que é melhor não abandonar, viu? Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou colher. Eu vou colher. Eu vou colher. Eu vou namorar. Não sei se vocês duvidam que eu vou colher. Eu vou colher. Ó, cadê? Ah, rapaz. Eu só confio em você. Eu só confio em você, mano. Agora eu tô escutando vocês. Olha que internet desgraçado, velho. Agora eu escuto vocês. Mas sabe o que você vai colher, Renan? Ô, Fabinho. Eu só confio em você, entendeu? Não entendi aqui não, uai. Eu tô passando aqui e não tá colhendo. Por quê? Olha, a internet. Ué, ué. Pergunta pro Zé Abreu, mano. Ele não sabe bem. Fala, ô, internet. Tá, não quer colher aqui, né? É um lag. Vai, 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 vai. Deixa eu tentar aqui baixar aqui de novo, mano. Why? Why? Renan, não é só a sua não. A minha parou também. Ué, mano. Parou de co... Ah, não. Na moral. Tô pronto! Na moral. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na moral, fiquei bravo agora, mano. Tchau, fiquem com Deus. Fui! Não dá, velho, rapaziada. Valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Hoje foi uma desgraça, velho. Então, quem curtiu, solta o like, se inscreve no canal. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Cris e Gamer tamo junto. E vamos picar bala nessa internet. Não tem jeito.